Eu gostaria que você, câmera maravilhosa, focasse em mim, por favor. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o projeto do quartinho da minha filha. É muito estranho falar filha, porque nunca fui mãe antes, né? Então... Não sei, tô me achando muito adulta. Bom, a gente decidiu que a gente vai usar o quarto aqui do lado pra ser o quarto do bebê. E vai ser uma menina, então eu como arquiteta e mãe passei horas e horas e horas na frente do computador fazendo um projeto 3D pro quartinho dela. E eu estou apaixonada pelo quartinho. Ficou exatamente como eu queria. Eu peguei algumas referências no Pinterest e tem algumas coisas no projeto que a gente vai mudar. Eu coloquei mais só pra visualizar, porque são coisas de decoração que a gente não necessariamente encontra blocos nos programas de 3D pra poder usar. Então eu só coloquei pra eu ter uma noção de como ia ficar. Mas as cores vão mudar. Eu vou mostrar direitinho pra vocês no projeto do que eu tô falando. Eu vou mostrar pra vocês também o programa que eu uso, que é o Revit. E eu uso ele desde o meu TFG, no finalzinho da faculdade. Eu me formei em 2015, 2014, 2015. E foi quando eu aprendi a usar o Revit, que foi uma loucura, na verdade. Porque fazendo o TFG e aprendendo a mexer no programa ao mesmo tempo, definitivamente não é a melhor opção. Não faça isso, não aconselho. Mas eu fiz, eu e minha amiga, porque a gente é a doida. Mas o Revit é um programa muito bom de 3D. Ele é um pouco difícil de aprender a mexer, mas depois que você aprende fica muito, muito fácil. Porque ele também é da Autodesk, que fez o AutoCAD. Então é da mesma empresa do AutoCAD. Os dois programas, eles conversam entre si. Então você consegue, pra quem não é de arquitetura, ou de engenharia, ou de design, não vai entender nada do que eu tô falando. Mas, enfim. Eu acho válido falar, porque esse é um programa muito bom. Mas são dois programas que conversam entre si. Então você consegue migrar um projeto de um programa pro outro. Principalmente do AutoCAD para o Revit. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês ali no computador. Eu tenho um iMac, que é o computador com processador da Apple, né? Porém, eu uso o Windows nele. Porque o Revit, até onde eu sei, ou pelo menos até ano passado, não tinha versão pros computadores da Apple, né? Pro Macintosh. Então, eu tive que instalar o processador Windows dentro do meu iMac, pra poder trabalhar com esse programa. É a única coisa no meu computador que eu preciso do Windows. É pra trabalhar com o Revit, porque ele realmente não roda no processador da Apple. O que é uma tristeza. Vamos lá. Bom, então aqui está a minha mesa de trabalho, que fica no meu quarto. Eu passei ela pra cá, porque achei mais fácil. Aqui temos o quê? Temos uma ultrassom da minha baby girl. E ela tá dando tchauzinho. Olha que coisa linda. E aqui tá o projeto do quartinho. Eu vou mostrar o quarto pra vocês como que tá agora. Cheio de caixa. Uma bagunça. Mas, aqui estão as medidas que eu tirei do quarto. As medidas estão em inches. Então, assim, pés e polegadas, né? Que é a medida que usa aqui nos Estados Unidos. Eu já me acostumei com ela, então eu acabo trabalhando com ela. E o meu Revit é todo programado com essas medidas. Achei melhor não mudar, deixei assim mesmo. E eu uso esse... Essa trena, a laser, né? Então, ó, ela mede tudo em inches, tá vendo? Ó, dois pés e dez polegadas, oito polegadas. E aí tem aqui a fração. Então, vai mudando, tá vendo? Tre... Ai, meu Deus, não para. Sete oitavos, um terço, um meio, um oitavo. Enfim, essa medida é bem doida. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo ensinando essas medidas. Porque hoje em dia eu já aprendi. Pra mim já é fácil, digamos assim. Mas, foi muito difícil conseguir uma pessoa pra me ensinar isso, gente. Não tem praticamente nenhum vídeo ensinando na internet. Então, é muito complicado. Essa trena aqui, a laser, você tem no Brasil também, né? E aí você mede da bundinha dela aqui, ó, da parte de baixo. Então, você coloca a parte de baixo no lugar. Até onde você quer medir. Então, o laser tá ali no teto, tá vendo? Então, aqui, ó, ele vai me dar a medida daqui de baixo até o teto lá em cima, que é a medida de baixo. Cinco pés e seis polegadas e nove dezesseis avos. Você clica de novo. E ele salva, tá vendo? A medida que tava aqui embaixo foi aqui pra cima e fica salva. Muito prático. Eu amo isso daqui. Eu uso pra todos os projetos que eu faço aqui nos Estados Unidos. Que não são muitos, porque eu não tô trabalhando na minha área ainda, mas de vez em quando eu faço uma ou outra. E é isso. Esse aqui é o quarto, é a vista de cima. Eu vou colocar no 3D, porque eu acho que é melhor, é mais fácil de conseguir enxergar. A entrada do quarto é por aqui. Aqui a gente tem uma janela. E aqui a gente tem uma porta do closet, que quase nunca vou abrir, porque eu só vou deixar ali coisas em estoque, tipo, fralda, paninho e tal. E aí eu vou deixar sempre uma quantidade boa dentro da cômoda e quando for acabando eu vou repondo. Então, eu não vou precisar abrir essa porta sempre. Mesmo que eu precise abrir sempre, eu deixei um espaço suficiente. Então, aqui tá do lado contrário, tá vendo? Aqui a porta de entrada tá aqui e a porta do closet tá aqui. Então, eu deixei espaço suficiente pra eu conseguir abrir a porta até aqui. Essa é a madeira do chão, né? E aqui é um tapete. A gente já comprou o tapete, foi a única coisa que a gente já comprou. E o berço da minha sogra vai dar pra gente. Um berço que ela já tem e que é exatamente como eu queria. Então, a gente vai buscar quando a gente for pra lá em junho. Mas, basicamente, tá... Aqui tá o berço. Aqui tá a cômoda. Aqui tá a poltrona. E aqui tem uma mesinha de canto, que tem até um erro aqui, que eu tenho que consertar depois. E aqui tá a janela. O ideal seria que o berço ficasse nessa parede da janela. Porém, o bebê vai nascer bem perto do inverno. E aqui faz muito, muito frio. Perto da janela faz muito frio no inverno. Então, eu não quero colocar o berço aqui. Por isso que o berço ficou nessa parede. E agora eu vou mostrar pra vocês as vistas. Eu vou mostrar os renders também, mas eu quero mostrar pra vocês a diferença da vista e do render. Depois de finalizado. Então, essa aqui é a vista da parede do berço. Aqui também dá pra ver a parede da janela. Né? Então, aqui tá o bercinho. O berço não é exatamente esse modelo. Mas eu coloquei só pra ilustrar. Isso aqui é o que eu falei pra vocês que eu não tinha o bloco. Eu vou deixar uma foto de referência pra vocês de como vai ser essa guirlanda. E não vai ser azul ou roxo, né? Vai ser salmão. Porque o quarto todo vai ser cinza, branco, dourado e salmão. Essas vão ser as cores do quarto. Então, isso daqui não vai ser dessa cor. Mas eu coloquei só pra ver como que ia ficar visualmente. Aqui a gente tem a poltrona, o... Isso aqui é tipo um nightstand, né? Que é um criadinho mudo que eu vou colocar aqui do lado pra colocar algodão, paninho, essas coisas com duas gavetinhas. E eu ainda não sei qual abajur eu vou usar, qual estilo de abajur. Mas eu coloquei esse aqui branquinho só pra ilustrar. Aqui desse lado a gente tem a cômoda e ela vai aparecer melhor em outra vista. Acho que é essa aqui. Aqui dá pra ver a cômoda um pouquinho melhor. Aqui vocês conseguem ver a parede. Aqui tem a porta do closet. Aqui eu vou colocar uma prateleira bem rasinha, só pra colocar alguns quadrinhos, que eu ainda não decidi a arte. Coloquei uma arte bem neutra, branco e preto. Aqui do lado a gente tem a cômoda. Essa é uma lixeira própria pra fraldas, que não deixa o cheiro sair. Então, ela é mais ou menos nesse estilo. E vai ser branca. Aqui eu coloquei o trocador em cima da cômoda. Um porta-retrato e isso aqui é só um vasinho de flores, que também provavelmente não vai ser dessa cor. Mas foi o único bloco de flores decente que eu achei. Isso aqui é um espelho com formato de janela. Eu acho esse espelho lindo e tem vários modelos em várias lojas aqui. Então, com certeza eu vou achar. Esse é de uma das lojas que eu vi. Ele não era branco, mas ele era pátina. Branco patinado, né? É assim que fala? Eu acho que é. As portas já são todas brancas, então vão continuar brancas. E aqui tem uma moldura na parede. E aí na parte de baixo o quarto tá com uma tinta amarela, mas a gente vai colocar esse papel de parede. Ah, esse papel de parede eu também já comprei. É exatamente igual a esse. Eu peguei direto do site. E ele é muito lindo. Eu deixo o link pra vocês aqui na descrição. Ah, essa é a vista que mostra a porta de entrada. Com a iluminação, essa parte fica meio escura no vídeo. Mas enfim. Aqui é a porta de entrada, que não dá pra ver nas outras vistas. E o tapete. Eu tentei centralizar o berço com o tapete. O tapete é um pouquinho menor do que eu queria. O que a gente comprou. Mas tudo bem. Vai ficar ótimo de qualquer forma. Essa cômoda eu achei no Amazon, mas eu achei ela muito cara. Ela tá 500 dólares. Eu provavelmente vou comprar uma outra cômoda mais barata. que ao invés de três gavetas duplas aqui, né? Porque tem essas gavetinhas aqui. Embaixo tem três gavetas duplas. Em vez de três, tem duas. Eu achei no Ikea com um preço infinitamente melhor. Tipo, metade do preço. Então provavelmente vai ser essa que eu vou comprar. Mas no projeto eu já tinha colocado essa e eu não quis mudar. As referências do projeto do quarto. Primeiro que eu amo tudo branco. E eu não queria um quarto todo rosa. Então eu peguei a cor salmão. Que é um rosa mais queimado. Ele não é tão rosa assim. Eu amo salmão. Eu amo esse tom de cor. E eu queria que a maioria do quarto fosse branco. Com detalhes em salmão. Então eu coloquei um papel de parede. Que é bem assim, bem clarinho. Eu queria que ele já tivesse chegado. Mas ele só chega dia 5 de junho. Então não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas ele é um papel de parede bem suave. As cores não são fortes. Ele tem um dourado ali nas linhas. Entre as cores, né? Fazendo o acabamento. E eu achei lindo esse dourado. E o preço tava muito bom. Eu comprei o rolo desse papel de parede por R$7,50. Gente, é muito barato. Eu tinha achado esse mesmo papel de parede no Home Depot. No site do Home Depot. E tava saindo por R$25 o rolo do mesmo tamanho. Eu falei, não, eu tô achando meio caro. Deixa eu procurar no Amazon. No Amazon tava R$7,50. E aí eu achei num outro site também que tava R$36. R$36. O mesmo papel de parede. Eu falei, gente... Como assim? Não faz sentido. Aí eu comprei por R$7,50. Dois rolos. Eu espero que seja suficiente. Mas se não for suficiente a gente compra mais um, né? Porque R$7,50. Então muito barato. Ele não é autocolante. Então a gente vai ter que usar uma cola. Eu comprei a cola também. A cola eu acho que chega hoje. E foi bem baratinho. Eu acho que eu paguei R$9,10 no pote de cola. Que eu acho que um é mais do que suficiente. E aí eu já vou começar a aplicar o papel de parede. Eu acho que eu vou esperar minha amiga chegar. Minha amiga vai passar três meses aqui comigo pra me fazer companhia. Então provavelmente eu vou esperar ela chegar pra gente fazer juntas. Porque final de semana a gente quer descansar, né? E dia de semana meu marido tá trabalhando. Ele não tem tempo pra me ajudar a fazer isso. Então eu vou esperar ela chegar pra gente poder fazer durante a semana. E eu vou mostrando pra vocês. E o tapete. Vou mostrar o tapete que eu comprei pra vocês. Eu peguei uma promoção. Ontem foi Memorial Day. Que é um feriado aqui nos Estados Unidos. Em nomeidade aos soldados que serviram e servem, né? Nas guerras. Pelo mundo. Soldados americanos. Então ontem foi feriado. E sempre tem muita promoção nos feriados. Então a gente aproveitou uma promoção de 70% de desconto. E a gente comprou o tapete que eu queria, gente. Eu nem acredito. Eu nem acredito. A liquidação na verdade era até 70% de desconto. Esse tapete se não me engano custava 339. A gente comprou por 101 dólares. E ele é muito fofinho, sabe? Ele é branco. Ou seja, proibido sapato neste quarto. O tapete é completamente branco. E ele é bem peludo. E ele é lindo. Aí eu tava fazendo o cálculo pra saber o tamanho do tapete. Primeiro eu fiz o cálculo pra saber quantos rolos de papel de parede eu precisava. E, gente, pra fazer cálculos com as unidades de medida daqui é difícil, viu? Eu já me acostumei a medir. Assim, mas fazer cálculo... Você tem que passar pés pra polegadas. Tem que transferir tudo pra polegada pra fazer o cálculo em polegada. E depois passar pra pés de novo. Então, assim, é uma loucura. E aí eu não sei mais onde eu coloquei, mas eu fiz o cálculo do tapete. Mas não tá mais aqui. Enfim, mas eu comprei um tapete que é 7... Não, que é 6 pés e 7 polegadas por 9 pés. Então, ele é bem grande. Mas ele não cobre o quarto inteiro. Como vocês puderam ver aqui que eu mostrei pra vocês na planta... Na planta baixa, né? Ele não cobre o quarto inteiro, mas cobre mais do que suficiente. Cobre a parte que eu preciso, que é o meio ali do quarto. Que é essa parte. Essa parte, esse retângulo branco, é exatamente o tamanho do tapete que a gente comprou. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá o quarto agora. Assim, já aviso que o quarto está uma zona. Uma zona. Porque é o quarto que eu uso pra fazer as coisas da Tugobox. Pra quem não sabe, eu faço redirecionamento de compras. Então, assim, os clientes mandam os produtos pra cá, ou eu compro pra eles e recebo aqui em casa. E eles ficam todos estocados nesse quarto. E eu vou ter que arrumar outro lugar na casa pra poder colocar essas caixas. Porque, né, esse quarto já está destinado pra outro fim. Mas, tá bagunçado, tá gente? Assim, zona total, cheio de caixa, cheio de durex e tesoura e essas coisas e balança. Então, eu não vou falar pra vocês não repararem na bagunça porque é impossível. Mas, relevem, tá? Tem um motivo. Inclusive, eu tava preparando caixas agora. Então, tá mais bagunçado ainda porque eu deixei tudo em cima da cama. Desculpa. Vamos lá. Preparados para este momento histórico? Olha só. Tcharam! É muita caixa. Essa era a minha cama e os meus móveis. Quem lembra? Quando eu morava com a minha amiga. Ali é a janela. Muitas, muitas caixas. Caixa em cima da cama. Eu tava pesando aquela caixa. Ali é a porta do closet. Lá dentro, eu acho, também tá uma bagunça. Tá cheio de sapato meu. Mas, é um closet bem grandinho. Ó, tá vendo? Tem uma prateleira ali em cima. E ali tem alguns sapatos. E sacola. E mais sapatos. E uma caixa só de cachecol. E luvas e toucas. E uma pantufa de unicórnio também. Bom, esse é o armário que eu tenho que arrumar. Porque vai ser da nossa baby girl. E aí, fechando aqui. Ó, aqui é onde vai ficar a cômoda. Com o trocador em cima. O espelho e tal. Aqui tem esse negócio. Quando comprou o apartamento, já era assim. Que ele acende a luz por aqui, ó. Então, você aperta. E aí, alguns segundos depois, a luz acende. Demora alguns segundos pra acender. Eu queria tirar esse ventilador. E colocar um lustre bonitinho. Não sei se vai ser possível. Quando meu sogro vier, eu peço pra ele fazer isso. Porque meu marido, eu sei que não sabe fazer. E aqui tem uma vista super bonitinha da janela. Se eu conseguir passar por esta imensidão de sacos que eu acabei de abrir. Enfim. Aqui tem uma vista super bonitinha. Ó, tem um parquinho de criança bem ali. Tudo gramadinho. Ali é onde fica o escritório do condomínio. Tem piscina. Enfim. É bem bonitinho aqui. E aí, a gente consegue. Olha um bicho aqui. Ah, como que você entrou? Não sei como ele entrou. Porque tem tela. Eu ia mostrar isso exatamente agora. Eu ia falar. A vantagem é que não entra mosquito. Ai, tem um mosquito de todo tamanho aqui. Vou prender ele ali. Ah! Tá preso. Tá preso. Mas enfim. Aqui tem essa tela. O que é maravilhoso. Porque, teoricamente, não entra mosquito. Mas, percebemos que, né? Às vezes entra. Vou deixar até abertinho pra... Porque hoje tá fresquinho. Pra arejar um pouco o quarto. Mas, enfim. Temos mais caixas aqui. Essa cama vai pro outro quarto. Que vai ser o quarto de visitas lá. E... Esse móvelzinho também. Temos cachorros aqui também. Então, ó, gente. Visualizem. Aqui vai ficar o berço. Ali vai ter a guirlandazinha. Steve quer que coloque, tipo, uma tendazinha. Vou colocar uma foto de referência pra vocês. Talvez. Quem sabe. Ali a cômoda. Aqui a prateleira com os... Os... Quadrinhos. Quadrinhos. E aqui a poltrona. É engraçado que, pessoalmente, parece muito maior do que no projeto. Né, Fox? Dá licença pra mamãe? Obrigada. Então, é isso, gente. Aqui será o quarto da nossa menininha. Ó, e aperta aqui de novo e a luz apaga. O bom é que eu posso, por exemplo, sentar lá na cadeira enquanto estou amamentando. E aí, quando ela dormir, eu levo o controle comigo e apago a luz de lá. Porque não tem outro... Outro interruptor. Só tem esse. Tchau! Agora eu vou colocar pra vocês as imagens renderizadas. Eu fiz vários renders diferentes. Eu vou mostrar pra vocês o primeiro render que eu fiz. Que foi um teste. Que, na verdade, eu tive que ajustar a iluminação. Porque as luzes estavam muito amarelas. Como esse foi o primeiro teste, ainda estava faltando muita coisa no projeto. Mas eu tinha colocado a parede toda salmão. E aí, depois eu achei esse papel de parede. Eu achei que ficou mais... Mais... Delicadinho. Né? Então, esse é o primeiro render. E a gente sempre tem que fazer vários renders. Porque quando a gente faz, a gente vê o que a gente precisa mudar. O que a gente precisa ajustar. O que não está ficando... Bom, né? E principalmente a iluminação, gente. A iluminação, eu sempre coloco luzes brancas. Luzes frias. Porque se você coloca uma luz amarela, ele deixa a imagem muito amarelada. E a gente mal consegue enxergar direito o que está ali no projeto. Então, eu coloquei... Mudei a luz amarela para a luz branca. E aí, eu fui fazendo alguns ajustes. Eu fiz o teste também com papel de parede... De flores. Mas eu achei que ficou muita informação. Muito carregado. Esse papel de parede também é um papel de parede que eu tinha achado online. Para comprar. Mas eu não gostei do resultado final. Eu achei que ficou muita, muita informação. E aí, depois eu coloquei um outro papel de parede. Que também era do Home Depot. A mesma loja que eu achei esse papel de parede que eu comprei. Porém, ele não me chamou tanta atenção, sabe? Eu achei ele apagadinho demais. E aí, eu achei esse com os detalhes em dourado. E aí, eu fiquei apaixonada por ele. E quando eu coloquei no projeto, eu vi que realmente era esse que eu queria. E aí, estão as imagens para vocês. As três imagens do projeto renderizado. Já com o papel de parede escolhido. Que é lindo! Lindo! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais vídeos assim, me deixem aqui nos comentários. Eu vou fazer projetos de outros cômodos aqui também da casa. E se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. Inclusive, se você quiser que eu faça algum projeto de algum cômodo da sua casa. Pode me mandar mensagem. Me manda um e-mail. Vou deixar meu e-mail aqui. Vai ser um prazer fazer um projeto para você. É algo que eu amo. Eu fico horas no computador fazendo projeto. E eu não vejo o tempo passar. Porque eu adoro fazer isso. Então, é isso. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!